Gente, isso é o que acontece quando a governança te conhece. Bota reparo. Oi. Oi. Ai, gente! Oh, oh! Ganhei muitos chocolatinhos! Muitos chocolatinhos! Ah! Ah! Bom dia, linda! Bom dia! Oi! Pra onde você tá indo? Por aí. Não vou rolar não. Olha isso aqui, olha, olha, olha. Emocionada, emocionadíssima. Ganhei! Gente, aí a Palocestina a gente mudou da barra pra Zona Sul, né? E olha o que que tem aqui no quarto. Boa tarde, grandes marcas! Adorei Maramarca, Chiquérrimo. Palocestina, tá tudo... Cafézinha aí? Cadê a minha sacola, Maramarca? Não, olha isso aqui, gente. Não, não vou dormir. Olha a caminha aqui preparada pra Palocestina. E olha a minha! Não! Só que eu não sou sacana. Palocestina, de quem é sacana? Nossa! Nós vamos dormir juntinha? Gente, olha que tudo. Vista para o mar! Você tá achando que a Palocestina a gente tá fr... A gente tá adorando isso. Olha, grandes marcas. Red Bad, Bad Red. Muito bem! E olha que linda. Já vamos usar, né? Na praia, porque a gente é dessa. A gente ganha e já... Coisa que você descobriu? Nossa, o banheiro tem saída pra cozinha. Ué, gente, aí você já faz um tchizinho e vai te beber água de novo. Aham. Gente, eu adoro tudo, né? Olha que sucesso essa bolsa da Maramarca. Gente, tem luz! Nunca mais você vai perder nada dentro da bolsa. E olha que linda! Ai... Gente, já que não tem champanhe na praia, o que que ela vai tomar? Chandonlée! Chandonlée! Depois da praia, uma piscina. Porque é assim. Olha que lindo! Tchau, tchau, tchau!